Olá, o RNTV 2ª edição é o jornal que mostra para todo o Rio Grande do Norte as principais notícias do dia no Estado. Tudo o que foi destaque no Rio Grande do Norte está no RNTV 2ª edição, um telejornal informativo que mostra denúncias, investigação, política, economia, esporte, é o programa local de maior audiência da TV Potiguar. O RNTV 2ª edição é exibido de segunda a sábado, a partir das 7h15 da noite.